Como você pensa sobre o futuro Sem tornar ansiedade Ou você pensa somente no agora Eu vi que você comentou algo sobre isso na sua aula Sobre como você vê o passado Como você vê o agora E a forma que você vê o futuro Você pode dar um resuminho aí pra galera O que você pensa sobre isso e como você encara Porque tem a ver com as suas decisões Porque quando você limita Não, eu quero X, aquilo Quando aquilo não é seu, você sofre É o que você disse Aí você fala, meu futuro, eu vou fazer tal coisa Eu vou ser feliz, eu vou ser magra Eu vou comprar tal coisa São coisas que a gente acaba sofrendo Como que você vê isso aí? Sim Então, eu acredito no aqui agora Então hoje, por exemplo O sonho Que é uma coisa que o Hélio fala no livro Que as pessoas não entendem o que é o sonho O sonho é algo que está acontecendo agora E que te leva pra ação Então, por exemplo Não tem futuro, não tem passado Só tem agora E agora, o que eu quero? A vontade, a ação Na verdade, é assim O desejo é uma coisa que você fala assim Ah, eu quero ser feliz Ah, eu quero um carro Isso é um desejo Agora, a vontade é assim Eu estou com vontade de ir no banheiro O que você faz? Levanta no banheiro Então, assim É viver na vontade no tempo inteiro Então, se você estiver igual agora Por exemplo Quando você está apaixonado O que você faz? Cara, você não come, você não dorme Você só quer falar com a pessoa Ou um projeto Você só trabalha Eu mesmo Quando eu estou fazendo meus projetos Eu não durmo E eu não durmo mesmo Eu durmo três horas por noite Eu te olho lá Porque eu vivo tão na ação Porque eu não vejo o tempo passar E é uma paixão Que você não tem tempo pra doença Você não tem tempo pra comer Você não tem tempo pra dormir Então, nesse aqui agora Gente, é mágico Se você estiver trabalhando Nessa ação muito louca Assim, no aqui agora Você não pensa no amanhã Você sabe que o amanhã Esse é incrível Porque o agora é incrível Então, não deixar pra amanhã Nada Ah, eu quero viajar Pra os Estados Unidos O que eu quero Que você tem que fazer Agora pra ir pros Estados Unidos Achar uma forma De arrumar um voo Tá, peguei o voo Passaporte Você vai viver Esse momento agora Por causa do que você quer ser agora E não amanhã Tudo agora Faz agora Que agora não tem passado Não tem dor Não tem Não sei o que vai acontecer Tá tudo certo Agora tá tudo acontecendo Então, esse agora, gente É mágico É incrível Eu vivo no aqui agora Você já leu o livro O Poder do Agora? Eu li em 2017 Muito tempo atrás Li Mas eu tenho vaga lembrança Mas o Hélio é muito disso De falar do outro Sim, o Hélio fala muito O Hélio É que assim É incrível Dentro daquilo que eu Tive a oportunidade de ver O primeiro livro Que eu consegui ler Assim, dessa nova Forma de pensar Foi o Poder do Agora Logo em seguida Eu comecei a ouvir As programações Do Hélio Couto E nossa Ele é muito inteligente Ele é muito inteligente E aquilo foi abrindo Demais a minha mente É muito inteligente É muito inteligente É muito inteligente